Boas-vindas ao nosso quadro Sobremesando. Aqui é a Ci e como toda segunda-feira, hoje eu vou te ensinar a fazer mais uma sobremesa fácil, rápida, econômica para você fazer aí para sua família e seus amigos. E hoje eu vou te ensinar a fazer um bolo que ficou uma delícia. Pensa num bolo que ficou bonito, molhadinho e gostoso. Pois é, eu vou te ensinar a fazer um bolo de morango especial. Mas, caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, clica no botãozinho vermelho, te inscreve, porque assim você não perde nada, nenhum conteúdo. A gente tem live toda quarta-feira, tem esse sobremesando toda segunda-feira, então clica no botão vermelho e depois clica no botãozinho que tem do lado. Assim você já recebe um aviso dizendo que eu coloquei o vídeo novo aqui, assim você não perde nada. E hoje, então, nós vamos fazer este bolo. Aqui embaixo na descrição vai ter toda a receita por escrito. E ainda, se você ficar com qualquer dúvida em relação a essa receita, quiser fazer alguma substituição, quiser, ficou realmente com alguma dúvida, não se preocupe. Não fique com ela. Deixe aqui embaixo nos comentários que com certeza eu venho aqui te responder. E aquele likezinho generoso que ajuda demais ao canal e eu vou ficar muito feliz e muito agradecida. E agora, vamos lá para a cozinha fazer um delicioso bolo de morango especial. Vem! Bom, primeira parte, então, é a gente separar os nossos ingredientes. Lembrando de que eu estou fazendo aqui meia receita e aqui embaixo no descritivo vai estar a receita inteira, tá? Então a gente vai precisar aqui de 250 gramas de moranguinho, de preferência bem maduros, tá? 90 gramas de farinha de trigo, meia colher de sopa de fermento químico em pó para bolo, meia colher de cafezinho de bicarbonato de sódio, a mesma quantidade de sal ou uma pitadinha, 40 ml de leite, temperatura ambiente, esse leite não pode estar gelado, metade de um limão siciliano, corante rosa e vermelho. Porque aqui eu tenho que chegar na cor que eu quero, então vai depender do que você quer, tá? Então pode colocar só rosa, pode colocar só vermelho ou pode misturar os dois até chegar a cor que você quer na massa. 50 gramas de manteiga extra sem sal, temperatura ambiente, ponto de pomada, 80 gramas de açúcar refinado, uma colher de chá de essência de baunilha, duas claras de ovo, você vai ver que aqui não vai gema, e meia colher de sopa de amido de milho. Vamos começar o nosso preparo. Agora a gente vai colocar todo o nosso moranguinho no liquidificador ou no processador e vai bater até virar um purizinho. Feito isso, a gente vai passar ele todinho para uma panela. Agora nessa panela você vai colocar metade daquele açúcar. E o suco do meio limão siciliano. Mistura bem e leve ao fogo, mexendo sempre em fogo alto. E depois que ele começar a levantar fervura, você baixa o fogo e cozinha por mais 30 minutos. Pronto, depois de bem reduzido, olha como ele já fica bem mais forte. A gente tira ele aqui dessa panela para ele não continuar cozinhando, passa para um outro recipiente e reserva deixando esfriar. Em uma outra vasilha a gente vai passar a farinha pela peneira, o bicarbonato e o sal. E também reserva. E em um outro recipiente eu coloco o leite. Metade do meu purê de morango. Mais um pouco do suco do limão siciliano. Aqui você pode contar uma meia colher de sopa. Mais ou menos. Misturo bem. E aqui ele já está com uma cor rosada, mas eu quero uma cor mais intensa no meu bolo. E é aqui que entram então os corantes, tá? Como eu falei, tem o rosa e o vermelho. Você vai colocando até você chegar ao tom que você quer. Eu vou botar um pouquinho, algumas cinco gotas de rosa. Lembrando que esses corantes tem que ser obviamente alimentício e eu estou usando aqui corante em gel. Pode ser corante líquido também, que você encontra em qualquer mercado. E eu vou colocar um pouquinho também do meu vermelho. E reservo. Agora num recipiente maior eu coloco então a minha manteiga. Manteiga sem sal, temperatura ambiente. O meu açúcar. E a essência de baunilha. E aqui você pode utilizar uma batedeira de mão ou você pode bater com um fio. Até virar uma farofinha. Depois de bem misturado o açúcar com a manteiga, a gente vai adicionar as nossas claras. Que também deve estar em temperatura ambiente. E vamos bater até ficar um creme homogêneo. Bem misturada essa parte, agora a gente vai alternando os secos e os líquidos. Lembrando que a farinha não pode ser muito batida, porque senão ela vai deixar o seu bolo muito duro. Então não bata muito, só misture. Aqui você já pode usar uma espátula ou uma colher, porque a gente já vai adicionar aqui o fermento. E o fermento não pode, em hipótese alguma, ele ser batido, tá? Ele tem que ser só misturado. Então eu vou colocar aqui o meu fermento. E vou só misturar a minha massa. Agora você vai pegar a sua assadeira e vai untar somente o fundo, tá? Por que não untar as laterais? Porque a gente precisa que ela esteja sequinha, pra que o bolo vá, a massa vá se agarrando pra subir. Então você vai untar só o fundo. Aqui você pode usar manteiga ou margarina, ou ainda um desmoldante, como eu vou utilizar aqui. E vai então colocar a sua massa. Não esqueça, se você ficar com qualquer dúvida em relação a essa receita, deixa aqui embaixo nos comentários que eu sempre respondo todo mundo. E também não esqueça de deixar aquele like que ajuda muito o crescimento do canal. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se aqui pra não perder nenhuma receita. Toda segunda-feira a gente tem uma receita de sobremesa fácil, econômica, rápida. E ainda temos lives todas as quartas-feiras. Agora a gente vai colocar a massa na nossa assadeira. Dá uma ajeitadinha na sua massa. E agora vamos levar ao forno, então, pré-aquecido a 180 graus, por mais ou menos 40 minutos. Você vai ter que fazer aqui o testezinho do palito. Depois de assado o bolinho, a gente tem que esperar ele esfriar. Pra desenformar, ele não pode nem estar muito quente e nem estar totalmente frio. Ele tem que estar morminho. Então eu vou deixar ele aqui em cima de uma grade, pra que ele possa esfriar de cima pra baixo, completamente. E vamos esperar, então, ele ficar mais morminho pra desenformar. Depois de morno, você pode passar uma faquinha ao redor, só pra dar uma soltada. E aí você já escolhe o prato onde você vai colocar o seu bolo. Eu vou colocar aqui num tabuleirinho. Então eu vou colocar o meu tabuleiro aqui. Tiro a grade. Pego o bolo aqui, pego a forma aqui. E viro. Prontinho o nosso bolinho. A forma está quase limpinha. Agora a gente deixa o bolinho aqui, que ele ainda está morminho. E a gente vai fazer, então, a nossa cobertura. Pra cobertura, você vai colocar em uma panela o restante do purê de morango. Cinco colheres de sopa de açúcar. Mistura bem. E coloca o amido de milho. Também mistura bem isso tudo fora do fogo, tá? Mistura bem pra não criar gruminhos no seu amido de milho. Depois de bem misturado, você vai levar ao fogo, até ele começar a engrossar. Pronto. É super rápido, tá? Ele já fica assim mais consistente. Ele já começa a cair em bloquinhos. Aí você reserva ele, mas em seguida já vai utilizar. Senão ele cria aquela película, tá bom? Ah, e não esquece também de me seguir lá no Instagram, onde tem dicas diariamente. Principalmente nos stories. Eu vou deixar ele escrito aqui na tela pra você ir lá e começar a me seguir também. Agora a gente traz novamente aqui o nosso bolinho. E aqui você pode jogar já a cobertura aqui por cima e deixar secar. Mas eu quero que ela fique só por cima. Então eu vou pegar um acetato. Esse é acetato pra bolo mesmo. E vou colocar ao redor do meu bolinho. E vou prendê-lo aqui com fita adesiva. Bem justinho. E aqui eu vou então despejar a minha cobertura. E espalho de maneira uniforme. Sua família e suas visitas vão adorar essa sobremesa. Deixe o mais retinho possível. Agora aqui você pode deixar ele esfriando assim, naturalmente. Ou pode levar também uns 30, 40 minutinhos na geladeira. E não esqueça, qualquer dúvida, não fique com ela, tá bom? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu venho aqui te responder. Agora vamos esperar esfriar. E aí eu venho te mostrar como é que ficou o nosso bolinho especial de morango. Olha que lindo que ficou o nosso bolinho de morango. Vamos cortar pra ver como é que ele ficou por dentro. Tenho certeza que ele ficou bem molhadinho. Mas antes de a gente cortar, eu quero saber se você gostou dessa receita. E eu só vou saber se você gostou se você deixar um like aqui e comentar. Também se ficou com qualquer dúvida, deixe aqui. E se inscreva no canal. Porque semana que vem a gente tem mais uma receita aqui no nosso quadro Sobremesando. Vamos cortar e ver como é que ele ficou. Olha que lindeza o nosso bolinho. Bem molhadinho. Olha que maravilha. Te vejo aqui na próxima semana. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.